Atenção, o First X começa aqui, ficou mal lá na largada, Prince Train, segue a carreira, Lagran-Henny pelo meio de raia, veio para a dianteira, tirou cabeça e pescoço, Glauras Gift avanza por fora e já toma na segunda veia em busca do primeiro lugar, ultrassom free por dentro de Lagran-Henny, melhora, melhora, Calamice lá por dentro do Philipson, cruzaram os 500, já vão entrar pela reta de chegada e a briga é acesa, vários animais brigando, aquele que deu trabalho lá no partidor avança também, Tio Lightzone, briga com Glauras Gift, Lagran-Henny pelo primeiro lugar, depois ultrassom free, Calamice, cruzaram os 400 metros, Lagran-Henny na ponta, Jota bala, teme o corpo, o corpo inteiro, tirou dois corpos agora, enquanto a briga é pelo segundo, Glauras Gift tomou a segunda, vamos para o 150, Lagran-Henny, tiro do dia, vai com 3, 4 e 5 corpos, Glauras Gift em segundo, em terceiro, ultrassom green, Lagran-Henny picada por 8 escorpiões, cruzam a faixa final, segundo, Glauras Gift, terceiro, ultrassom free.